orgulhosamente filho de um pedreiro casado com uma dona de casa orgulhosamente filho de um cara de origem simples de costumes simples mas de um conhecimento descomunal e de uma capacidade de repassar esse conhecimento mais descomunal ainda orgulhosamente sou filho de velho roxo ou José Raimundo da Silva às vezes as pessoas devem imaginar que as minhas maiores alegrias são as minhas conquistas pessoais né os meus bens materiais os continentes que eu consegui visitar capa de revista programa de televisão livro vercelho etc não a minha maior alegria foi eternizar o nome do meu pai foi dizer para a sociedade que um pedreiro um pedreiro nascido e criado em um lugar simples pode sim ser um águia e para além disso ele pode sim criar águias o meu maior orgulho é dizer para os filhos que esses filhos não têm o direito de ter vergonha de um pai só porque o pai é pedreiro fachineiro limpador de vidro limpador de andamento servente pedreiro gari vendedor ambulante não podem vocês não têm o direito de sentir vergonha do seu pai apenas por isso o meu maior orgulho não é falar do rick meu maior orgulho é falar do meu pai a história do rick é nada mais nada menos do que a vida que o meu pai me repassou o meu pai me falou as coisas mais assertivas do mundo as que eu poderia ouvir assim de alguém meu pai me falou a ampla maioria delas eu ouvi do meu pai e o meu maior orgulho é falar desse pai eu tinha que fazer esse vídeo hoje porque amanhã é dia dos pais e nesse mundo consumista nós temos dois problemas o primeiro é que todo esse luxo que a galera está consumindo que a galera está levando o seu pensamento a sua mentalidade desprende essa galera de olhar para o simples e leva essa galera a ter vergonha de um pedreiro no faxineiro de um limpador de vidro de um montador de andamento de um gari de um vendedor ambulante leva conduz a galera isso você certamente poderia me falar que tem orgulho porque o seu pai é sei lá um executivo de uma grande empresa ou é formado em eu sei o que eu trabalho não sei onde mas dificilmente dificilmente a galera cita eu sou filho de um pedreiro eu sou filho de um faxineiro eu sou filho de um montador de andame de um limpador de vidro eu sou meu pai capina lote meu pai roça pastos é muito dificilmente nós vemos isso hoje isso é de uma tristeza descomunal porque fica lá no anonimato pessoas que deram a vida e dão a vida por você e você simplesmente tem vergonha dessas pessoas eu tinha que fazer esse vídeo hoje porque amanhã dia dos pais eu queria causar uma reflexão nas pessoas hoje e cuidado com esse mundo monstruoso de coisa grande coisa grande de rede social cuidado para onde você tá conduzindo o seu pensamento e cuidado para que tudo isso não leve você para cada vez mais longe da sua origem o meu maior orgulho é ser filho de velho roxo e pai de negona do pai dela inclusive tá aqui negona me deu ontem filhota também meu maior orgulho é esse é saber ser o meu maior filho e ter orgulho e ter orgulho do pai que eu tenho tenho orgulho tem orgulho do pai de vocês ah e antes de eu finalizar esse vídeo certamente vai vir alguém vai falar assim ricky eu queria ter o mesmo orgulho do meu pai que você tem mas e aí vai vir com uma história que conduz ele a ter é sei lá ter desculpas ou subterfúgios prontos para colocar o seu pai depois da palavra mas e eu tenho que dizer para essa turma o seguinte se o perdão não emana de você para o mundo não espere você que nenhum lugar do mundo ou ninguém nesse mundo tem o cuidado de emanar perdão em sua direção guarde isso pega essa visão tá velho roxo obrigado por tudo tá orgulhosamente seu filho orgulhosamente filho de um pedreiro obrigado pai Deus abençoe benção abençoe benção